Se preparem que hoje eu tô no Rainbow Friend pra tentar pegar o efeito secreto das caixas, galera. É isso mesmo, será tico? Vou ter essa sorte? Vocês vão tá acompanhando isso. Vou tá gastando meus Robux, comprando aqui, mano, a Moon Pack, que eu acho que é a packizada mais sinistra de todas pra gente tá conseguindo. Ou essa aqui de 500 também. Enfim, tô ansioso pra gente conseguir algo bom e eu acho que vai dar bom. E vocês? Vamos tá testando todas que a gente tá ganhando, beleza? Então fica atento aí que vai ser da hora. Espero ter sorte. Vou tá comprando aqui, cara, com 1.400 Robux, a nossa primeira, tá? A gente vai ter 1.700 gemas e vamos ver se a gente vai ter essa grande, absoluta sorte. 1.700 gemas, galera. Vem comigo. Bom, já vamos tentar pegar aqui a nossa primeira Moon Pack pra ver se a gente vai começar com essa sorte. A gente tem a sorte de pegar 5% legendário. E aí, o que vocês acham? Ah, cara, eu acho que vai dar bom. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que que eu vou tá gastando. Aí, vai vir em comum. Opa! Não, já veio em comum. Ah, ok, galera. Veio uma da floresta. Tô meio triste, mas a gente precisa tá testando, né? Já tá aqui, ó, equipada. E vamos ver como que funciona. Agora sim, apertei eu errado, galera. Agora tá funcionando. Olha, mano, o cara ali tem um efeito. Vamos lá, galera. Vamos testar tudo. E claro, eu vou tá comprando uma de 500 gemas. Se prepara, hein? Ó, já tem um azul babão subindo ali. Olha, ele tem um livro ali com efeito. Ele tá tentando chegar na minha frente, mas você não vai conseguir. Ele conseguiu como? Mentira! Olha, ele conseguiu de novo. Ó, como que ele tá andando mais rápido do que eu? Ah, não. Eu acho isso inadmissível. Ele esqueceu dessa porta aqui, galera. Ah, caraca, que su... Meu Deus! Ela tem... Olha a caixa que ela tem, galera. Que absurdo! Ó, nossa caixa é assim, humilde, né? Digamos assim. Não tem tanta coisa. Eu tô até com vontade de estar comprando outra. Nossa, ele tem um pneu. Beleza, galera. Eu vou tá aqui comprando outra já. Vamos lá. Mistério, sem zara. Bora. Vamos tentar a sorte. Ai, meu Deus. Vem algo bom. Ai, passou a do efeito. Uh, pegamos a do Halloween. Calma, eu não posso... Eu vou tentar não equipar agora, porque vai que eu morro. Ai, meu Deus. Ai, calma. Beleza. Ai, não, não, não. Eu fui descoberto. Pera, calma. Deixa eu sair daqui. Fiquei bugado. Será que ele tá me vendo? Não, não tá me vendo, não. Beleza. Até que essa caixa do Halloween é tipo... Ok, né? Aí, pronto. Pronto, conseguimos passar da primeira fase. Ela teve muita sorte, galera. Ela tá exibindo a caixa dela. Tem que se exibir mesmo, que essa caixa é bonita. Se o Gabriel vai pra direita, eu... Ih, meu boneco tava andando sozinho. Ih, ih, ih. Não, não. É minha, 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 minha. Essa aqui é minha. Obrigado. Ai, meu Deus. Tem um azul babão já ali. Calma. Bela. Essa não. É, vamos sair daqui escondidos. Ih, foi morto. Mas o babão já tá vindo atrás de mim. Meu Deus, tem um brinho aqui. Meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Eu tentei pular, só que não tem como. Bom, pelo menos já vou... Dei uma olhinha nele aqui, eu já vou conseguir botar as sacolas. Ok, esse aqui até que foi bom. Cara, esse aqui é o pior lugar, né, pra se vir. Eu odeio esse local, nunca tem nada. Ok, aproveitar que eu tô meio escondido aqui. Já vamos chegar comprando uma outra. Porque a próxima vai ser a de 500. É isso mesmo. Vai ser a de 500. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, quase vi uma raro. Ah, vou pegar em comum. Ok, ok, em comum. Nossa, tem uma rainbow. Eu queria muito pegar a rainbow. Ai, pena. Bom, vamos tá colocando essa aqui, ó. Pô, essa aqui é bonita, hein, galera. Eu não queria falar nada não, mas... Essa aqui é a Rambozinha também, dá pro gasto. Gostei dessa caixa. Deve ter alguma sacola aqui. Não. Eu já fiquei meio perdido pra onde a gente tem que ir. Eu tô sentindo que ele tá com alguma sacola. Ih, voltei por início, né. Putz. F. Eu já pulei aqui e dei de cara com o Blue. Aí eu fui de base. Nossa, galera, ainda falta 10 caixas. Que isso? Não tô me encontrando nada. Eu acho que o pessoal deve estar segurando. Meu Deus. Ele consegue entrar aqui dentro? Ou, se ele... Ah, tá. Se ele entrasse aqui dentro ia ser a maior mentira possível. Será que eu consigo sair daqui com a caixa? Não, né. Seria muito broken. Ou, essa caixa é muito linda. Aqui no cantinho também, ó. Deixa eu botar a caixa aqui. Ele tá aqui em cima, né. Ah, agora só falta uma. Tô me exibindo com a minha caixa. Que essa aqui eu achei bonita. Muito bonita, na verdade. Ai, meu Deus. Que susto. Meu Deus. Dei de cara com o Blue. Estou indo entregar o último pacote. Vamos. Fui. GG. Ai, eu tô ansioso pra gente tá comprando. Só que eu vou esperar esse efeito acabar. Se não, vai que sai, né. Nossa, só sobraram cinco pessoas. Beleza, galera. É agora, hein. Rara textura. Vamos. Ih, fui trollado. Mentira. Eu pensava que era uma roleta. Tô triste. Não. Que mentira. Eu tô muito triste. Ok, né, galera. Agora a gente tem que ir em busca aí de tá encontrando os fusíveis. Eu já vou entrar aqui porque eu tenho certeza que eu vou dar de cara com alguém. Não. Eu sempre dou de cara com alguém aqui. Mas dessa vez foi diferente. Nossa. Primeira vez que eu não tô dando de cara com... Opa. Opa. Olha ele ali. O Oswald. Já observei o Oswald ali. Toma. Nossa, entreguei logo seis, hein. Aqui, ó. Tô me exibindo com minha caixa. Rara. Que, infelizmente, não foi de roleta. Eu tô muito triste. Nossa, agora que eu tô vendo o Orange ali, ó. Que doideira. O Orange é amigo, não quis me atacar. Opa. Eu avistei alguém ali. Opa, já encontrei um outro fusível aqui. Beleza. Bom, acho que tá na hora da gente trocar de caixa, galera. O que vocês acham? Ai, meu Deus, o Orange. Quando o Orange aparece... Menino, não dá. Já se esconde. Aí, o Orange passou, galera. Eu não sei qual a distância que ele tem que tá pra não vir em cima da gente. Vou até vir aqui no Shopping e comprar essa MuPack. Vai. É agora. Hora da verdade. Vem com efeito... Nossa, aquela preta ali é muito bonita. Ah, não. Peguei a mesma. Tô triste. Vai, vamos gastar de novo, então. Nossa, pode vir a mesma. Nossa, aquela ali é bonita. Nossa, quase que eu peguei. Ai, mentira. Eu pensei que ia pegar a Legendária. Mas vai, agora vai vir. Rara. Vem essa rara. Comum de novo. É, a sorte não está a nosso favor. Pronto. Agora vai vir alguma coisa nova. Legendária. Mentira. Eu peguei a Legendária, galera. Equipe. Mentira. Nossa, eu nem sei nem onde que aperta. Eu peguei a Caixa Legendária. Tô em choque. Eu tô em choque. Ai, meu Deus. Que susto, mano. Oh, eu tô em choque agora, galera. Consegui pegar a Caixa Legendária. Olha o Oswald ali. Eu não esperava por isso. Nossa, ela é muito bonita. Valeu, babão. Tamo junto. Uma lua no meio da sala é totalmente normal, família. Ai, galera. A Caixa Preta que eu queria. Essa aqui também é muito nice. Eu queria muito essa aqui. Ah, essa aqui também é da hora. Enfim, vamos tentar roletar aqui mais uma. Vamos lá. Eu quero pegar algumas aqui interessantes, cara. Principalmente essa Rainbow ali. Eu quero muito a Rainbow. Olha. Mentira. Mentira. Oh, não dá. Não tem competitividade, galera, comigo. Olha isso. Acabei de pegar aqui a Caixa Preta. Muito bonita. Vamos pra dentro do game. Oh, eu tô tendo muita sorte com essas caixas. Nossa, galera. Eu nunca peguei tanto cubo assim. Peguei logo oito. Que absurdo. Toma. Vá. Ok. Mais quarenta. Agora vamos tá abrindo uma outra aqui. Vou abrir essa aqui de cinquenta agora. Só pra dar aquela diferenciada. Vamos ver o que a gente... Ah, mentira. Eu gastei quinhentos na textura que eu... Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Ah, moleque. Que isso. Não, 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 não. Isso aqui não é possível. Não, não, não. Não é possível, galera. Oh, oh, oh. Tem que ter alguma mentira aqui dentro desse jogo. Acabei de pegar outra legendária. Acho que, Gê, mas a gente tem mais sorte pra tá conseguindo pegar. Porque não é possível. Cara, isso aqui é muita sorte, galera. Logo na primeira. Olha, eu senti. Eu senti, tá vendo? Eu sinto as paradas, galera. Não tem jeito. Olha, peguei... Tem dois cubos aqui ainda. Que susto. Oh, a imagem daqui é bem bonita, galera. Pronto, botar aqui a caixa. Olha isso. Oh, já vou até tentar pegar outra aqui. Vou pegar outra de cem aqui, porque eu quero muito aquela rainbow. Meu Deus, eu não posso me destransformar agora. Babão, vai pra lá. Hum, tristeza. Ok, vou pegar essa aqui como um agora. Porque eu acho que agora a gente meio que pegou tudo que tem. Meu Deus, eu pensei que eu tinha morrido. Fire, 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 fire. Ah, não. Por quê, galera? Tô muito triste. Bom, pelo menos eu peguei a Sakura agora. Eu quero pegar um efeito. Olha só como que tá o nosso inventário. Olha, tá ficando bonito, hein? Não queria falar nada não, mas... Tá lindão. Pronto, coloquei a Sakura aqui, galera. Ah, é bonitinha essa caixa aqui também. Bem da hora. Pô, essa do pneu também é nice. Bom, sempre que eu abro essa porta aqui, eu posso dar de cara com alguém. Ok, dessa vez foi tranquilo. Olha o gruinho ali. Pronto, agora vamos tá roletando mais um. Mystery Box. Vamos pegar essa aqui porque... Ah, apesar que essa aqui, galera, é bom a gente nem gastar, falando a verdade. Porque a gente vai conseguir com gold, tá ligado? Então não adianta muito. É, eu parei pra pensar nisso agora. Enfim, dei mole. Mas beleza. Pronto, agora vamos tá roletando mais uma dessa. Vai, 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 vai. Não, não, não. Ah, que azar. Ok, então acho que não tem mais nada pra gente tá roletando. Vamos tá tentando pegar agora com essa aqui, ó. Ah, é. Eu preciso de alguma com fogo, alguma coisa. Algum item secreto. Aí, muito pouco. Não, na última. Quase que a gente pôde tá pegando. Não, foi-se embora todo o meu dinheiro agora. Ah, a gente acabou pegando essa carbona comum. Muito feels bad pra nossa sorte. Porque dentro do jogo, galera, tem algumas que tem o efeito tipo de iluminar. Alguns com efeito verde. Outras tem um Halo, tá ligado? Em cima, como se fosse um anjo. E cara, vários tipos de aula. De fogo. E por aí vai. Eu queria tentar pegar alguma dessas, né? Com mais chances de pegar com as gemas. Mas infelizmente, não foi a nossa sorte dessa vez. Mas acho que valeu muito a pena. Já que, né, pô, a gente pegou duas legendárias aqui. E acho que a sorte foi a favor da gente dessa vez. Olha, tem uma sacola aqui, mano. O pessoal fica tudo ali parado, perando. Safadinhos. Ih, passamos. Tinha alguém com seis. Bom, ele vai pra esquerda, eu vou pra direita, né? E assim a gente se divide e consegue terminar mais rápido. Mas fala, galera, vocês já conseguiram pegar algum efeito aí muito bom dentro do jogo? Na caixa, principalmente? Ai, meu Deus, que susto. Quase que eu... Ô, meu Deus, espero que não tenha nenhum babão por aqui. Sempre quando eu pulo ali... Caraca, o cara morreu ali na minha frente. Ele foi direto. Ih, é... Bom, já peguei cinco aqui, hein. Hum, tô sentindo que deve ter alguém por aqui. Será que ele entrou nessas casas? Olha o Oswald ali. Olha, o Oswald saiu. Agora a gente pode estar coletando. Ai, meu Deus. Nossa, eu já encontrei oito. Deixa eu entregar logo isso aqui. Senão pode dar ruim depois, né? Toma. Pronto, oito. Vapo. Ainda tem outro aqui, ó. Que isso? Cadê a rapaziada? Só tá tudo se escondendo ou tá tudo no mesmo local? Cara, eu encontrei onze. Vamos, galera. Ih, mano. Chegou o carinha. Chegou o Orange. Meu Deus, eu encontrei todas aqui, galera. Sério. Todas. Fui carregado. Sozinho. Basicamente. Pronto, a gente conseguiu pegar aqui, mano, já a parte do bolo. E vamos vazar a Maria Valentina. Sobe a Maria Valentina. Pronto, agora vamos subir pela tubulação e vazar. Apesar que eu nem sei o caminho disso aqui. Acho que só tem um, na verdade, né? Para. Pronto, vazamos. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. E aí, você também tem sorte? Valeu. Falou! E aí, você também tem sorte? E aí, você também tem sorte?